Fala galera que eu volto aqui na volta play com mais um vídeo de last game galera para fazer mais uma invasãozinha infelizmente não fomos invadidos estamos aí com 21 dias e 21 horas de perigo catucaverinhas e nada de vingança mas tá de boa tá de boa espero que essa invasão seja sensacional mas já deixe seu like no seu canal compartilhe o vídeo comigo e vamos embora aqui galera ver o que que pega nessa paradinha aqui ó somente minha mão toca sim será que é das bases pequena um casaquinho ali uma corda e rapaz a base tá um aberto um fechado ali e a ponta de spin que vai aqui que que é isso velho olha só como que pega para lá de cá o negócio aqui tá 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 sinistro o negócio que tá assim ó aqui ó tem uma árvore aqui ó que não deixa eu passar por lá ó derrubar essa árvore eu entro ali só que eu não sei galera em qual cômodo que eu vou ficar acho que eu acho que tem dois cômodo né eu vou explodir esse e vou explodir o outro essa base que me é familiar mas eu não sei se eu já invadi ela não eu acho que eu já invadi todas as bases do jogo eu só não lembro qualquer qual não era para pegar dois c4 de uma vez não mas agora se foi se foi ó eu vou ter que eu vou deixar o c4 lá porque eu ainda não sei como que eu vou passar para o outro lado ó tem um tan de baú ali de baú e o c4 explodiu um baú e o baú tá vazio o baú tanto de baú mas tá vazio caraca será que tá tudo vazio que sacanagem galera que sacanagem velho ó vamos cortar esse bichão vai fora vai fora que aqui eu quero coisa boa eita eita ó mais uma aqui vem não aqui vem corta esse aí corta esse aí de boa esse carro adiciona dentado dentado deixa eu ver como que eu vou passar aqui ó eu acho que eu vou quebrar aquela árvore e entrar ali ó né aí eu explodo do outro lado lá ó tem que derrubar essa árvore aqui ó beleza ó sei que esses baús aqui será que esse baú vai dar coisa eu não tô querendo quebrar eles não vai explodir aqui ó agora posso pegar o c4 é porque se eu encostar na parede sem querer e apertar ali tipo para quebrar a árvore mas sem querer o alvo tiver na parede ele explodir a parede sem ter necessidade né então deixa o c4 aqui para dar essa volta aí lá e galera não se esqueça de utilizar kawaii para ganhar dinheiro só baixar kawaii na descrição depois de baixar você vai lá na aba de covid do canal e se coloca o código e fica de boa aí é só assistir vídeo convidar amigos e agora que eu vi que eu poderia ter passado por aqui né em vez da árvore aí tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem se for invadir essa base passa por ali tá ó sei que dá mais zumbis e parece que nem tem baú lá e não tinha que explodir em tinha que explodir ladozinho ruim hein cacetada véi aí avacalhou esquema o facão que já vai acabar ó ó ah eu não modifiquei a arma não e e agora que eu vou fazer gente eu não modifiquei a arma não não coloquei o silenciador nela não olha esse carro tá com você escarlote tá com você deixa eu fazer uma lança aqui ó aproveitar que eu tô com madeira aqui ó hahaha aproveitar que eu tô com madeira ah mas eu vou poder ver a lança lança eu tenho que ver qual que eu tiro a mais se é a lança ou se é a machadinha machadinha dando 20 lança 13 então vai calma com a machadinha né vai calma com a machadinha ali ó é só galera mas abre o baú aqui ó eu só não consigo passar né Ah passou aqui ainda bem ainda bem né vamos ver esse baú aqui ó porque os outros lá parece tá tudo vazio né sacanagem ó comida de dog fita azul aí é de boa ó para quem tá reciclando materiais eletrônicos aí ó sensacional aí também ouro para fazer a roupa de frio né muito de boa show posso machadinha aqui ó ó comida de dog cor e ferro né maravilha maravilha aí ó esse lado aqui tá bom hein esse lado aqui tá bacana ó ferro ali né e aqui ó os zumbis já tá os tentando entrar ali os zumbis estão tentando entrar tentando entrar vem cá Scarlet vem cá Scarlet ó esse aqui ó a machadinha a machadinha tomara que minha vida não acabe aqui hein ó tem que vai ser mais difícil de matar mas Scarlet tá ali me ajudando tá me dando a força vai lá Scarlet vão detonar só eu tenho mais três cenouras mais duas cenouras agora só falta um então já era esse daqui ó já era esse aqui ó Scarlet vai até cansar só para voltar essa Glock aqui ó coloca esse frango aqui ó né mas eu atirei ali não sei porque atirou ó muito ó sensacional esse baú para quem tá evoluindo a moto tá ó muito top ó então né né porque eu não tô levando que né que deixa de ser top hein esse lado aqui ó não tá vindo arma olha isso velho não tá vindo arma mas tá vindo os trem bondes aqui também muito bom ó caraca hein aí tá da hora demais velho ó é ó bilhete aos bilhetes aos bilhetes muito ó eu vou colocar essa ali na moto a gente vai voltar ali para pegar hein da hora a gente acho que eu vou abrir mais baú ali ó desses ali ó a gente ver se alguns ali vai ter alguma coisa caraca muito de boa então ó vou colocar outro frango aqui né aí para aí eu não sei porque tá tirando velho eu tô esbarrando sem querer no botão aqui velho não tô entendendo isso ó tudo com 20 ali tudo com 20 de boa de boa de boa de boa vamos lá galera vamos pegar o restante dos itens pô a basezinha tá bacana hein basezinha tá da hora tá da hora ó aqui eu quero os bilhetes ó bilhete aqui ó muito bom tá muito bom a gente abre muitas caixas é ó ainda ó pega esses dois aí também ó tá essa lança não vai se a machadinha não vai né vamos aqui ó esse aqui ó aí se eu não abrir não ó tem mais olha para de bater isso para de bater mais um ali que eu não abri galera vamos ver se eu vou abrir aquele ali ó esse aqui eu não não dá nada aqui não aqui não ó quero ferro deixa eu ver deixa eu ver queria levar esses ferro aí mas eu não vou tirar esse trem não mas já que eu tenho muito bilhete eu vou deixar esse aqui que tem menos ó mas se eu não tiver bilhete quase infinito na sua base igual eu leve os bilhetes tá vou levar ferro ó apesar que esse couro aqui também é um couro aqui é melhor né que é mais fácil eu farmar 20 ferro do que 20 couro desse ó rapaz vou ficar com essa fita aí que a gente usa muito caraca hein eu quero levar mais coisa e não dá ó essa glock é só né que eu tava mexendo aqui ó pega cor eu vou quebrar esse bom aqui ó é saio tá na mula hein ou aqui galera uma você me dá você me dá você e de boa de boca aí nós vamos ver aqui ó deixa eu Ai, nossa, o meu vai ficar prendendo nessa saída. Ó, eu vou correr. Tenho a encher a vida com o frango. Não, 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 não. Bate mais não, bate mais não, bate mais não, bate mais não, bate mais não. Que base sensacional, galera. Não veio arma de fogo naquela parte ali que eu tava, mas veio muita coisa boa, coisas que ficaram lá que eu queria levar e talvez tivesse mais coisa naquela aba ali de cima que eu não abri. Ou talvez tenha que esse baú que tava vazio. Será que algum daqueles tava cheio? Quem sabe, né? Se você sabe, responde aí. E não se esqueça, primeiro, eu não agradeço. sessão. Tem vídeo novo lá no meu segundo canal. Te vejo lá. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na decisão do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na decisão pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.